Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, está começando mais um vídeo para o nosso canal Gente, o vídeo de hoje é cuidados com o cabelo, tá bom? Vou estar dando uma dica para vocês de creme Para o cabelo de vocês, super baratinho, tá bom? É para todos os tipos de cabelo, tá bom gente? Vou mostrar para vocês como está o meu cabelo depois da selagem que eu fiz E os cuidados que a gente tem que ter com ele após fazer essa selagem Como vocês podem ver, estou com o cabelo solto Mas antes gente, não se esqueça, deixa o like de vocês Assista o vídeo até o final para estar me ajudando a monetizar o canal, tá bom gente? Se inscreva no canal você que não é inscrito e ative o sininho de notificações Gente, se vocês ouviram uma zoada aí de fundo, tá bom? Então, o ventilador está ligado por conta que está muito quente aqui Mas nada que venha atrapalhar o vídeo, tá bom? Então, vamos comigo! Pessoal, o primeiro creme que eu vou estar mostrando para vocês É o que eu vou estar fazendo hoje no meu cabelo, tá bom? Mas antes disso, quero mostrar como está o meu cabelo Eu deixei o meu cabelo ficar bem sujinho Também está mostrando para vocês o resultado final do procedimento que eu vou estar fazendo dele Tá bom, gente? Assim está o meu cabelo Ainda está bonito, gente Mas ele está praticamente natural novamente Está praticamente sem setagem Porque a selagem não pegou muito certo no meu cabelo Mas ainda está bonito O posto está bem bonito Como vocês podem ver E vamos lá para o creme, gente Vou mostrar primeiro todos os produtos que eu comprei Para o meu cabelo, tá bom? Dois cremes Foi a menina lá do salão que me indicou para me estar passando no meu cabelo E o primeiro, gente, que eu comprei foi este aqui Esse aqui é da marca Niel Gold Ele é um suplemento capilar, gente Ele tem cafeína, mais gengibre Alta potência ele é E também, gente, vem escrito no pote aqui, ó Para todos os tipos de cabelo Meus amores Então, para vocês que querem Quem está com o cabelo assim, ressecado Maltratado, né? Esse é uma ótima dica para vocês Ele é super barato, gente Ele não é caro Dependendo do supermercado, do comércio Vocês encontram ele Até mais, hein, meus amores É este aqui também Da Niel Gold Ele é uma reconstrução potente Você pode estar fazendo assim Se você comprar os dois produtos Você faz uma vez na semana este E deixa passar uns 3, 4 dias Até o seu cabelo sujar E você pode lavar novamente E passar o outro creme Esse daqui, gente Tem uma dica muito maravilhosa A menina do salão só me indicou ele E esse outro Mas chegando lá no supermercado Eu vi que tem este daqui, gente Reconstrução potente também Queratina Da Niel Gold também, gente Você coloca ele Você lava o cabelo com shampoo, né? Aí depois você borrifa ele Ele é um borrifadorzinho Você borrifa ele no comprimento do cabelo Esse daqui é o que eu vou estar passando hoje Mostrando o resultado pra vocês Você pega Ó, mexa por mexa E vai colocando no cabelo todo Você deixa agir ele por 5 minutos Este aqui, gente Logo após os 5 minutos Você não precisa enxaguar ele Você vem Pega uma boa quantidade Que vai dar no seu cabelo Coloque na tampa Eu boto na tampa assim, gente Assim Eu usei ele uma vez Vi que ficou legal no meu cabelo Deu um ótimo resultado Aí vim aqui e tá passando pra vocês Então Esses dois são juntos E é o que eu vou estar usando hoje Fazendo uma reconstrução no meu cabelo E vou estar mostrando pra vocês, tá bom? Isso é assim, gente Eu vou lá Lavar meu cabelo com shampoo Mas eu não vou estar mostrando pra vocês, tá bom? Vou lavar Aí eu volto com vocês Vou colocar o cabelo pra frente E vou lavar lá no quintal Aí depois que eu terminar de lavar ele Aí eu venho Pra mim poder estar passando a queratina E a reconstrução Pra vocês verem como é, tá bom? Vou lá e volto já já com vocês Pessoal, eu lavei meus cabelos Agora eu vou dividir ele aqui Pra mim estar passando a queratina Esse aqui, gente Vou estar passando ele Mexa por mexa, tá bom? Aí vocês vão acompanhar E aí E aí E aí E aí E aí Pronto pessoal Passei a queratina no cabelo Agora eu vou estar deixando ele agir por 5 minutos Quando for passar os 5 minutinhos Aí eu vou passar A reconstrução potente Peraí Pegar ali minha piranha Vou deixar ele agir aqui 5 minutinhos Pronto pessoal Já passou os 5 minutinhos Eu vou dividir o cabelo novamente no meio Pra estar passando a reconstrução Que é o creme, né? Vou colocar uma quantidade aqui na tampa, gente Quantidade certa, né? Pra não estragar Se precisar Eu boto mais Mas aí eu vou colocar primeiro esse aqui E eu vou estar deixando ele agir por 10 minutinhos Só a queratina na raiva Eu vou deixar ele agir por 10 minutos O creme, como vocês viram, né? Agora eu vou estar deixando agir por 10 minutinhos Tá bom? Tá bem lisinho Agora, gente Já sequei ele um pouco com a toalha Pra tirar o excesso da água, né? Pra tirar o excesso da água bastante Agora eu vou estar secando ele, gente Com essa escova aqui Vou secar ele todinho Pra vocês verem melhor o resultado Porque se eu deixar ele secar naturalmente Vai demorar bastante Já são 5 horas da tarde Tá bom, vai escurecer Aí eu quero até vir na loja Pra eu poder editar o vídeo Pra liberar pra vocês Aí eu vou estar secando ele Com a minha escova secadora, gente Tirar mais o excesso aqui Ó, pra vocês verem como ele tá bem lisinho Quando eu passo a escova É rapidinho Bem lisinho Agora vamos lá secar esse cabelo E aí Vamos lá Vamos lá O que é isso? Pronto galera, voltei com vocês, terminei, sequei meu cabelo, ó, como vocês viram Ele está bem sedoso, ó, bem bonito, bem brilhoso, ó, as camadas dele, ó, bem bonito Então gente, esse foi o vídeo de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado Eu super recomendo eles porque dá um resultado super certo Vê, ó, meu cabelo está bem bonito, bem sedoso, as camadas dele estão tudo parecendo, ó Então, eu espero muito que vocês tenham gostado Gente, deixa o like de vocês, agradeço a vocês que assistiram até aqui, até o final, tá bom? Deixe o comentário de vocês E vocês se chegarem aqui de paraquedas, não vai embora sem antes se inscrever no canal E vir fazer parte da nossa família, tá bom? Que Deus abençoe a cada um de vocês, eu espero muito que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo, tchau!